Olá, pessoal! Eu de novo aqui com vocês, mas agora em português, porque, claro, né, gente? Meus queridos alunos iniciantes não podem perder a minha dica do dia, mas também eu não poderia deixar de fora os avançados que estão reclamando sempre que eu nunca gravo vídeo pra eles, porque minha grande paixão, gente, são os iniciantes. Mas eu atendo todo mundo quando eu posso. A minha dica do dia hoje pra você que tá aprendendo inglês é com o verbo have, com a palavrinha ter. Quando você quer falar assim que você tem, eu tenho uma casa, I have one house, ou I have a house. Eu tenho dois irmãos, I have two brothers. Eu tenho qualquer coisa que você tenha. Uma outra forma de expressar a mesma coisa, uma outra forma de expressar a mesma coisa, é você usar have got no lugar. Então, tanto faz, por exemplo, eu falar assim, eu tenho um irmão, I have a brother. Eu posso também falar, I have got a brother. Eu posso falar, eu tenho uma casa verde, I have a greenhouse. Eu posso expressar a mesma coisa usando have got, I have got a greenhouse. Só que quando eu falo de uma outra pessoa, é isso que a gente vê quando estuda aqui no inglês, na aula particular. Quando eu falo de uma outra pessoa, olá pra quem tá aqui, um grande braço, que bom que vocês estão por aqui. Uma outra forma de falar de outra pessoa, falando que ela tem, é também usando o has got no lugar do has. Porque se eu falo que eu tenho, eu falo I have. Se eu quero falar que ele tem, eu falo he has. Has é a palavra pra falar que ele tem. Que ela tem. É só has, gente. No português é bem mais confuso, vocês não sabem. Por exemplo, eu vou conjugar o verbo ter em português. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes. Em inglês é prático. I have, you have. Todo mundo have. A única diferença é que pra ele ou ela, eu uso has. Só isso. Só lamente isso. Isso não é espanhol, acabei de inventar. Então, nesse lance de falar que tem, eu quero falar que ela tem, eu posso falar she has got ou she has, pra falar que ela tem. Eu posso falar he has got ou he has, pra falar que ele tem. Tanto faz, então. Tanto have, quanto have got. Tanto has, quanto has got. Quer dizer que tem. Só que uma coisa que quase ninguém sabe, é que os verbos, as palavras comer e beber, podem também ser substituídos pelo have. Então, ao invés de usar eat, que é comer, e drink, que é beber, eu posso usar have. Mas quando traduzir pro português, claro, se falar de comida, eu vou traduzir como comer ou beber, e não como ter. Porque se você pegar uma frase do tipo, I'm going to have a pizza, I'm going to have pizza, uma pessoa que não sabe disso vai traduzir assim, eu vou ter pizza. Fica estranho, a gente não fala assim no português. I'm going to have some water. May I have some water? Posso ter um pouco de água? Não, posso beber um pouco de água? Então, não faz sentido. Mas lembra que have, que é ter, ele também pode ser usado, traduzido como beber ou comer. Então, a partir de hoje, quando você quiser falar, ou se alguém falar, você já vai entender que have water não é ter água, é beber água. E que have pizza não é ter pizza, é comer pizza. Então, queridos, essa foi a dica do dia. E vamos lá, praticar o nosso inglês para percorrer o mundo. Então, até mais, um grande abraço, e a gente se vê por aí. Eu estou com alguns horários para aula particular, quem tiver interesse, quem puder fazer esse investimento, são aulas totalmente personalizadas, com a sua cara, do jeito que você quiser aprender, eu preparo sua aula, você estuda, a gente se encontra online, para um momento bem agradável, praticando o inglês. Então, é isso aí, gente, até mais, e a gente se vê. Bye. Tchau.